Fala jogador, beleza jogador, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode evoluir sua jogabilidade de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil, tá ligado jogador? Então antes de eu passar a primeira dica que eu quero que você desce aqui embaixo agora rapidão e se inscreve no canal e deixa aquele like, tá ligado? Já vamos para a primeira dica para você evoluir rápido demais, tipo até faixa, tá ligado jogador? Primeira dica para você evoluir rápido é você começar a jogar coisa mais difícil durante o jogo, se você jogar muito solo sozinho, jogar sozinho é uma droga eu sei, então se você jogar muito solo na ranqueada, se você jogar muito solo na ranqueada, comece a jogar solo vs do que você vai sentir logo de cara que você vai começar a se tornar outro jogador, porque você está deixando as coisas mais difíceis, tá ligado? Está dando um buiato da hora no solo, pegando mestre rápido, cara começa a deixar as coisas mais difíceis, começa a botar, pegar, botar solo vs do, depois já estou dando muito buiato pegando muito mestre solo vs do, solo vs squad, ah estou dando muito buiato pegando mestre, começa a jogar apostado, campeonato, cara, que assim você vai evoluir fácil jogador, se você só seguir essas dicas assim ó, essas em sequência, cara tu vai evoluir fácil jogador, vai se tornar outro jogador, tá ligado? Outra coisa para você evoluir também jogador, encontre a sua própria sensibilidade, tá ligado? Qualquer jogador tem que ter a sua própria sensibilidade, não a sensibilidade dos outros, tá ligado? Cara, sua mãe já falou alguma vez para você que você não é qualquer pessoa, tá ligado? Toda mãe fala isso, tá ligado? Que você não é qualquer pessoa, então, você não é mesmo qualquer pessoa, então, nada que venha dos outros, nada que erra dos outros é bom, tá ligado? Nada que erra dos outros nunca vai ser seu, tá ligado? Tem que levar isso para a sua vida toda, nada que for dos outros vai ser seu, tá ligado? Então, se você quer, ah, quero ser, quer ser igual fulano, não, você não tem que ser igual fulano, você tem que ser melhor que ele, é dessa forma que você tem que pensar, ah, mas eu tô morrendo muito, choque, cara, você tá morrendo muito? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu sou, como você ser imortal, tu vai ser imorrível, meu irmão, quer ser imorrível com choque, cara, você vai dar choque em todo mundo, então, cara, se você quer ser imorrível, tem um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar bem no card, que eu ensino como ser imorrível, que eu ensino como ruxar da forma certa, como você encontrar a sua sensibilidade, se você quer encontrar a sua sensibilidade, deixar de usar a sensibilidade dos outros, tem um vídeo aqui que eu ensino também, como você pode encontrar suas próprias sensibilidades, pra você evoluir, tudo isso, tudo isso é bom pra você evoluir, pra você evoluir também, encontre um hude bom pra você, um hude que você possa botar gelo rápido, entendeu, um gelo bom, um gelo agachando, um gelo em pé, um gelo e ump, tá ligado, um gelo, mano, não importa, o importante é se proteger rápido, entendeu, jogador, um botão de atirar do tamanho certo, entendeu, jogador, eu já passei aqui várias vezes, vou passar pra você agora, que eu sempre falo que, se você joga no Android, quanto menor for o botão de atirar, mais fácil vai ser de você subir capa, tá ligado, se você joga no iPhone, quanto maior for o botão de atirar, mais controle da sensibilidade, mais controle do capa você vai ter, tá ligado, pra quem ainda não sabia, o meu bro que joga no iPhone, se você não sabe o tamanho do botão de atirar dele, é 63, tá ligado, jogador, tudo isso é bom, se você reparar, a maioria dos jogadores que jogam muito, que já foram os melhores do mundo, no bro, e vários, nunca muda de sensibilidade à toa, então você tem que parar de ficar mudando de sensibilidade à toa, se você quiser mesmo evoluir, porque você automaticamente tem que se acostumar com a sua sensibilidade, então não tem porque você ficar mudando, nem rude, se você é aquele tipo de jogador que fica mudando de rude o tempo todo, é, ah, quero melhorar, eu mudo de rude, não é assim, tá ligado, jogador, você tem que se acostumar, acostumou com o rude, fique com ele, tá ligado, evolua com o teu rude, a não ser que você mude um rude, o seu rude, não tudo, mas uma coisa ou outra pra deixar ele melhor, mas não mude ele todo, ah, vi um rude de um colega, achei ele bom, quero também, não faça isso, senão você vai ter que voltar tudo de novo, tipo que você vai zerando, tá ligado, você vai aparecer aqueles botecos tendo que aprender tudo de novo, sendo que você já tava lá na frente, você vai voltar pra quê, tá ligado, jogador, então você não tem como, você não tem porque você andar pra trás, você tem que andar pra frente, tá ligado, jogador, então use todas essas dicas que vai te ajudar bastante a evoluir, tá ligado, jogador, mais uma coisa, é pra você que ainda tem dificuldade pra subir capa, pra dar aqueles trilhões, já tem um vídeo aqui que eu ensino como subir capa da forma certa, 5 truques pra você subir capa do jeito certo, entendeu, jogador, algumas dicas pra você subir capa, olha isso, olha essa jogada, mano, se você quer dar esses tipos de capa, esses trilhões, cara, se inscreve no canal que eu tô passando várias dicas tops, tá ligado, jogador, várias dicas tops, e se você quer ficar sempre por dentro das novidades, então se inscreve no canal, tá ligado, jogador, então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima, fui!